...todos eles ganhando a reta dos boxes do autódromo de Santa Cruz do Sul, ainda não está valendo, olha só, o Marcelo Henrique já queimou legal a largada ali, agora se apagou a bebê, é verde, 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 está valendo a disputa pela vitória, está valendo a disputa pelos títulos, o Rafa Teixeira já vai mergulhando ali com o carro número 21 para assumir a liderança da GT Sprint Race na primeira curva de corrida, Rafa Teixeira é o primeiro e já vai rodando, o Ayrton Jordan é piloto da Argentina, todo mundo conseguiu... Ayrton Jordan é piloto da Argentina, todo mundo conseguiu... Ayrton Jordan é piloto da Argentina, todo mundo conseguiu... Amém. 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 Amém.